O Papa Bento XVI rezou nesta terça-feira pela paz no mundo e condenou as desigualdades entre ricos e pobres, assim como o capitalismo financeiro não regulado, durante a tradicional missa de Ano Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O pontífice afirmou que a humanidade tem uma vocação inata para a paz, citando um trecho da Bíblia que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque lhes serão chamados de filhos de Deus. No dia 1º de janeiro, a Igreja Católica celebra a Jornada Mundial da Paz.